Oi, gente! Bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, pra quem tá chegando aqui agora. Na videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica de como fazer uma bolsa de crochê com zíper, sem precisar costurar o zíper após a peça pronta. A gente vai fazer o crochê no próprio zíper. Então, se você quer aprender, fica aqui comigo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, também compartilhe esse vídeo, que é a forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. Essa bolsinha que eu vou ensinar pra vocês na videoaula de hoje, ela tem 17cm de largura por 12cm de altura. Então, vamos começar a fazer essa peça. Então, esses são os materiais que eu vou utilizar. Eu vou usar esse fio aqui, ele é um fio fino, ele é um barbante. Aqui na Turquia a gente compra por milímetro, tá? Então, esse barbante, ele tem 2mm de largura. Mas você pode substituir por fio de amigurumi, fio one, barbante 4, ou qualquer fio mais fininho, tá? Eu também vou usar esse zíper de 15cm, agulha 3,5, agulha 2,5 e uma tesoura. Então, pra começar, eu vou usar a agulha mais fininha, que é a 2,5, que é pra gente poder furar o zíper. Vou usar o fio na cor azul. Como vocês viram, a gente vai precisar de duas cores. Se você quiser, você pode fazer de uma cor só também. Então, aí, a gente vai pular, ó, 4 barrinhas aí do zíper. É só você contar 4. Então, pula essas 4 e tenta direcionar a agulha. É bem simples de furar, tá? Então, aí, você já fura mesmo, faz uma pressão com a própria agulha. E aí, a gente já vai começar a fazer pontos baixos. Então, aí, você puxa o fio, faz esse primeiro ponto inicial. E aí, você já pega essa pontinha do fio, já aproveita pra esconder ela por baixo dos pontos seguintes. E aí, é só você ir alinhando os pontinhos um ao lado do outro. Não precisa ficarem muito juntos. Eu fiz no olhômetro mesmo, mas se você quiser, você pode usar a fita métrica e fazer uma marcação com o lápis grafite. Antes de começar, você pode marcar aí no zíper com o lápis, pra você decidir onde vai fazer cada um dos pontos. E aí, eu vou fazer um total de 26 pontos baixos. E aí, a gente vai parar pra gente fazer o contorno pro outro lado, tá? Então, eu vou adiantar e volto pra gente finalizar. E aí, eu vou fazer o contorno pro outro lado, tá? 26 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer quatro correntinhas. Então, aí, você conta quatro. E aí, a gente já vai passar pro outro lado, ó. Então, fecha o zíper pra facilitar. E aí, você direciona e já vai fazer o contorno pro outro lado. E aí, começa fazendo ponto baixo. E no total também, a gente vai fazer 26 pontos baixos até o finalzinho lá do zíper. E pronto, ó. Chegando no final, a gente também vai fazer mais quatro correntes pra poder fechar essa lateral. E agora, vai no primeiro ponto, ó. Na parte de cima. Passa a agulha e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E aí, faz outra correntinha. Agora, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos. Eu vou trocar a agulha. Não vou mais usar essa número 2,5. A partir de agora, vou usar apenas a 3,5 pra finalizar toda a peça. Então, aí, a gente vai no primeiro ponto e começa fazendo pontos baixos. E aí, a gente vai fazer um contorno aí por toda essa base só de pontos baixos, tá? Vai ter um total de 59 pontos baixos. E agora, chegando nessa lateral do zíper, onde eu fiz as quatro correntes, eu também vou fazer quatro pontos baixos. Passando a agulha aí por baixo da corrente, conforme vocês podem ver. E aí, faz um total também de quatro pontos baixos. Depois, continua o restante da carreira. E aí, chegando no finalzinho da carreira, ó. Finalizei os quatro pontos baixos nessa lateral. E aí, vou no primeiro ponto inicial e faço um ponto baixíssimo pra finalizar a primeira carreira da nossa peça. Pronto. Depois de fazer o fechamento com ponto baixíssimo, a gente vai subir mais duas correntes. E nessa carreira, a gente só vai trabalhar com pontos altos. Então, aí, a gente subiu essas duas correntes. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos dentro desse mesmo ponto, conforme vocês podem ver. Então, faz o primeiro, depois faz mais outro ponto alto. E aí, fica como se tivesse três pontos altos dentro do primeiro ponto. Essa é a intenção que a gente vai ficar fazendo sempre isso até finalizar essa carreira. Então, a gente pula dois pontos de base, vai no próximo ponto e já vai fazer mais outro ponto alto. Então, faz esse primeiro. Depois, a gente vai fazer mais dois. Ou seja, um total de três pontos altos dentro de cada um dos pontos. E aí, vai pular mais de dois pontos de base e vai repetindo esse mesmo processo até o final da carreira, tá? Então, pula dois pontos de base, três pontos altos juntos. Dois pontos de base, três pontos altos juntos. E assim, até finalizar. E assim, até finalizar. E aí, a gente chegando no final dessa carreira. Então, finaliza com três pontos altos, ó. E vai sobrar dois pontos de base, como vocês podem ver. E a gente vai na segunda correntinha, ó. Passa a agulha e fecha com ponto baixíssimo. E aí, a gente já vai subir mais duas correntes. Como eu falei, a gente só vai trabalhar agora com ponto alto. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar, ó. Nessas aberturas do ponto de base. Então, faça um ponto alto. Começa a fazer o segundo ponto também, ó. Só que eu não vou finalizar o ponto todo, porque a gente vai trocar de fio. Então, aí, só tiro uma laçada, deixo duas laçadinhas na agulha. Já pego o fio rosa. Se você quiser, você pode continuar usando a mesma cor. Então, você não precisa parar nesse processo. É só dar continuidade. Então, aí, a gente pega a ponta do fio. E já passa por dentro dessas laçadinhas que estão na agulha pra finalizar o ponto alto. E aí, finalizado, a gente vai trabalhar agora com o fio conduzido. Conforme vocês podem ver, as pontas do fio, elas vão ficando escondidinhas ali por baixo dos pontos. E aí, a gente vai trabalhando nessas aberturas também do ponto de base, ó. E aí, a gente faz esses dois pontos altos com o fio rosa. No terceiro ponto alto, a gente não finaliza, porque a gente já vai trocar de fio. Então, vai ficando assim na parte de trás. E aí, a gente vai fazer o último pontinho. Ó, não finaliza o ponto. Já troco o fio, já pego o fio azul. Então, esse é o padrão. É bem simples, tá? É bem fácil de fazer também. Já vai escondendo aí as pontas, ó, por baixo. E a gente vai trabalhando em pontos altos, como eu falei. Só nessas aberturas. São três pontos de cada uma das cores. Vamos lá. Amém. E aí, chegando no final da carreira, a gente finaliza o ponto final, tá? Com o fio rosa mesmo. A gente não troca de fio agora, porque a carreira seguinte a gente só vai trabalhar com o fio rosa. Então, a gente vai na segunda correntinha inicial, faz o ponto baixíssimo pra fechar a carreira. E aí, sobe mais duas correntes. Então, nessa carreira, eu só vou trabalhar com o fio rosa, então, vou deixar o fio azul aí paradinho. Não vou usar ele, nem vou conduzir ele também por dentro dos pontos, ele vai ficar aí mesmo. E aí, agora, a gente vai fazer esse mesmo padrão de pontos, só que só usando uma cor. Então, aí, vai na abertura, faz dois pontos altos nesse início, né? Porque a gente já conta a correntinha inicial como fosse um ponto alto, então, a gente só faz dois. E no segundo, a gente já dá continuidade fazendo três pontos altos também na abertura do ponto de base, ó. E aí, você continua fazendo esse padrão até a gente finalizar a carreira, como eu falei. Essa carreira, só vamos trabalhar com uma cor de fio. Então, aí, só vai ser o fio rosa. E aí, chegando no final da carreira, a gente também vai na segunda correntinha lá do início, ó. Passa a agulha e faz um ponto baixíssimo pra finalizar essa carreira. E aí, a gente faz mais duas correntes. Nessa carreira, a gente vai trabalhar também com o fio conduzido, tá? Então, a gente vai puxar o fio azul aí, ó, pra cima. Pra que ele fique escondido por baixo dos pontos. Então, a gente faz um primeiro ponto alto. E no segundo ponto alto, a gente não finaliza. Então, porque a gente vai trocar de fio, a gente vai repetir o mesmo processo da primeira carreira. Então, são três pontos altos com o fio na cor rosa, três pontos altos com o fio na cor azul. Sempre no segundo ponto alto, a gente faz a troquinha de cores, né, de fio. E aí, você vai repetindo esse mesmo padrão até finalizar toda essa carreira. E pronto, cheguei no finalzinho da carreira. Então, vai lá nas duas correntinhas iniciais, na segunda, passa a agulha e faz um ponto baixíssimo. E já sobe mais duas correntes, ó. E aí, a nossa peça vai ficando assim, conforme vocês podem ver, já tá com esse detalhe aí, tipo uma flor. E agora, a gente não vai mais trabalhar com o fio rosa. Só vou agora trabalhar com o fio azul. Então, vou cortar, mas se você quiser, você pode continuar esse mesmo padrão até o final da peça. Eu escolhi não fazer esse padrão até o final, porque eu quero que a parte de baixo fique mais fechadinha. Pra que não fique mostrando as coisas que tem dentro da bolsa, porque eu não quero colocar forro. Então, aí, eu corto o fio rosa, já escondo ele por dentro aí dos pontos pra fazer o acabamento final. Sempre no finalzinho, ó, eu abro o fio e faço dois nozinhos pra ficar bem firme, não ter perigo de desmanchar. E agora, antes da continuidade, eu resolvi fazer também crochê nessas duas pontas de um zíper. É só pra garantir que o zíper não passe de uma vez, não solte, tá? Então, aí, eu vou juntar essas duas partes e vou fazer apenas pontos baixos, ó. Fazer quatro pontos baixos, dois de cada lado. E aí, eu faço a primeira carreirinha de pontos baixos, depois eu subo mais outra carreirinha. Só pra dar um detalhe mesmo, essa parte vai ficar por dentro da peça. Então, não vai ficar aparente. Mas eu resolvi fazer isso só pra fechar esse zíper. Então, eu fiz dos dois lados, duas carreirinhas com quatro pontos baixos. Depois, é só cortar a pontinha do fio pra fazer o acabamento. Não é obrigatório, você não precisa fazer isso. Se você quiser, você pode fazer o arremate aí nessas duas pontos de um zíper. Com linha e agulha mesmo, normal, não precisa fazer o crochê. Eu só optei porque eu achei mais fácil, mais prático pra mim fazer isso. Pronto, agora vamos voltar pra nossa peça, ó. Então, a gente vai lá no finalzinho, a gente subiu duas correntinhas. E aí, agora, a gente também vai fazer o mesmo padrão. Dois pontos altos dentro desse ponto de base. Como eu falei, a partir de agora, eu só vou trabalhar com fio azul. Então, é só seguir esse padrão, três pontos altos dentro de cada um dessas aberturas. E vai repetindo isso até o final dessa carreira. E pronto, cheguei no finalzinho da carreira. Então, a gente vai na segunda correntinha lá do início. Passa a agulha e finaliza com um ponto baixíssimo. E aí, eu vou subir mais duas correntes. A partir de agora, eu não vou mais trabalhar com esse padrão. Só vou fazer pontos altos, tá? Então, vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Só pontos altos mesmo. Sempre que chegar no final da carreira, a gente vai na segunda corrente, faz um ponto baixíssimo, sobe duas correntinhas e assim sucessivamente. Agora, é só ponto alto. Então, eu vou fazer um total de seis carreiras só de pontos altos. Eu vou adiantar e volto pra gente poder fazer a finalização dessa peça. E pronto, terminadas as seis carreiras. Agora, a gente vai trabalhar com ponto baixo, tá? Então, a gente já começa aí, ó, fazendo um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Então, passa a agulha no primeiro ponto. Passa a agulha no segundo, ó. E passa a laçadinha por dentro delas duas, ó. De uma vez. Esse é um ponto de diminuição. E agora, a gente dá continuidade fazendo pontos baixos normais. Até chegar lá na outra lateral. Onde a gente também vai fazer outra diminuição. Então, aí, você vai e continua fazendo pontos baixos aí, até a gente chegar lá do outro lado. E pronto. E aí, você dobra a peça ao meio, ó. Cada ponto de diminuição tem que ficar em cada uma das pontas laterais. E aí, agora, a gente vai fazer mais outra diminuição também nessa lateral. Eu não fiz uma contagem de pontos, tá? Mas, se você quiser, você pode fazer pra ficar tudo bem certinho. Eu fiz no olhômetro mesmo. Então, só dividi ao meio. E fiz uma diminuição em cada uma das pontas, ó. Então, faço outra diminuição. E aí, eu dou continuidade também, fazendo pontos baixos, até a gente finalizar toda essa carreira. E aí, chegando no finalzinho da carreira, a gente finaliza com um ponto baixíssimo. Já sobeu uma correntinha, ó. E agora, a gente já começa fazendo uma diminuição, tá? De forma que vocês podem ver, faz essa diminuição. E depois, dá continuidade fazendo pontos baixos, até a gente chegar também lá na outra ponta. E aí, chegando aí na outra lateral, a gente vai fazer outra diminuição acima da diminuição da carreira anterior, tá? Então, em cima dela, a gente faz outra diminuição também. E depois, dá continuidade fazendo pontos baixos, até chegar no final da carreira. Essa vai ser a última carreira. Depois disso, a gente vai fazer a costurinha aí pra fechar esse fundo da peça. E pronto. No final da carreira, ó, finaliza com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai virar essa bolsa pela parte do avesso, pra que a gente possa fazer a costura. Então, agora, a gente vai fechar essa parte. Então, a gente vai fazer pontos baixos. Então, é só passar a agulha de um lado pro outro mesmo. Eu troquei a agulha, eu peguei a número 2,5, mas não precisa. Você pode trabalhar com a 3,5 normalmente. E aí, a gente vai fazer pontos baixos nessa parte. O segredo é não apertar muito esses pontos, tá? Pra depois não dar erro na peça e ela ficar embabadada. Então, não aperta muito, deixa eles mais folgadinhos mesmo. E você vai fazendo essa costurinha aí, bem básica, né? Que é só pontos baixos, até o final ali. Onde a gente vai fazer a finalização. E aí, chegando no final, corta a ponta do fio, faz o acabamento. Depois, vai escondendo essas pontinhas por dentro dos pontos. E faz aquele mesmo esquema lá dos nozinhos, pra deixar mais firme aí a finalização. Esse vai ser o resultado aí da nossa bolsinha com zíper, tá? Mega simples e fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela vai ficar assim. Não precisa colocar forro, na minha opinião. Mas, se você quiser, você pode colocar também. Não é obrigatório aí, não é um requisito pra fazer o forrinho. E outra coisa também é que você, se quiser, pode dar dois pontinhos aí nessas laterais. Pra que essa pontinha, ela não fique subindo, né? Não fique saindo da peça. Então, eu te aconselho a costurar mesmo a mão com linha e agulha normal. A fazer dois pontinhos em cada lado da peça. Só pra esse zíper não ficar, a pontinha dele não ficar subindo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se restou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo também, porque assim você tá contribuindo aqui. E nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau!